Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja o Pai! Irmãos e irmãs, reunimos-nos para celebrar a Eucaristia, na qual recordamos a morte, ressurreição e glória de Cristo, nosso Senhor. A liturgia deste nono domingo do tempo comum quer despertar em nós uma profunda fé que se manifesta na oração e na fidelidade ao Evangelho de Jesus Cristo. Cheios de confiança, coloquemos, além desta motivação, queremos colocar sobre o altar o nosso motivo de ação de graças. Que esta celebração nos ajude a reconhecer a bondade e a grandeza de Deus, que, embora todas as dificuldades e crises, nos permitiu realizar a 19ª Expo Fred, somando esforços, unindo talentos e multiplicando boa vontade de incontáveis pessoas que colocaram sua liderança e seu trabalho a serviço do bem comum. recebemos o nosso celebrante, Padre Leonier, com o canto. Jesus Cristo, ontem, hoje, sempre, ontem, hoje, sempre, aleluia! Jesus Cristo, ontem, hoje, sempre, ontem, hoje, sempre, aleluia! Jesus Cristo, ontem, hoje, sempre, ontem, hoje, sempre, ontem, hoje, sempre, aleluia! Jesus Cristo, ontem, hoje, sempre, aleluia! Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, de coração contrito e humilde, aproximemos-nos do Deus justo e santo, para que Ele tenha piedade de nós, pecadores. Senhor, piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade de nós, Senhor, piedade de nós, Cristo, vem de piedade, vem de piedade, vem de piedade de nós, Cristo, Cristo, vem de piedade de nós, Senhor, piedade, Senhor, piedade de nós, Senhor, piedade de nós Deus Todo-Poderoso, tenha compreensão de nós Perdoe os nossos pecados e nos conduza a vida eterna Amém Glória a Deus lá nos céus e paz na terra aos céus Glória a Deus lá nos céus e paz na terra aos céus Glória a Deus nos altos céus e paz na terra aos céus amados Vamos louvar em celeste os que foram libertados Deus e Pai nós nos louvamos, adoramos, bendizemos Glória a Deus lá nos céus e paz na terra aos céus Glória a Deus lá nos céus e paz na terra aos céus Glória a Deus Senhor nosso Jesus Cristo, o ingênito do Pai Voz de Deus, Cordeiro Santo, nossas culpas perdoar Glória a Deus lá nos céus e paz na terra aos céus Glória a Deus lá nos céus e paz na terra aos céus Glória a Deus lá nos céus e paz na terra aos céus Glória a Deus lá nos céus e paz na terra aos céus Glória a Deus lá nos céus e paz na terra aos céus Glória a Deus lá nos céus e paz na terra aos céus E paz na terra aos céus Glória a Deus, lá nos céus E paz na terra aos céus Oremos Ó Deus, cuja providência jamais falha Nós o suplicamos humildemente Afastai de nós o que é nocivo E concedei-nos tudo o que for útil Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém Acompanhamos agora a liturgia da palavra E vamos ouvir a primeira leitura Na voz da rainha da Espofrete 2016 Leitura do primeiro livro dos reis Naqueles dias, Salomão rezou no templo, dizendo Senhor, pode acontecer que até o estrangeiro que não pertence a teu povo, Israel, escute falar do teu grande nome, de tua mão poderosa e do poder do teu braço Se, por esse motivo, ele vier de uma terra distante, para rezar nesse tempo, Senhor, escuta então do céu aonde moras e atenda a todos os pedidos desse estrangeiro, para que todos os povos da terra conheçam o teu nome e o respeitem Como faz o teu povo, Israel, e para que saibam que o teu nome é invocado neste tempo que eu construí Palavra do Senhor Graças a Deus Pede vós por este mundo afora e proclamai o evangelho a todos Pede vós por este mundo a todos Pede vós por este mundo afora e proclamai o evangelho a todos Cantai louvores ao Senhor Cantai louvores ao Senhor todas as gentes Povos todos festejaio Pois comprovado é seu amor para conosco Palavra do Senhor Pede vós por este mundo a todos Pede vós por este mundo afora e proclamai o evangelho a todos E de Deus E de todos os mortos e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da galáxia. Admiro-me de ter desabandonado tão depressa aquele que vos chamou, na graça de Cristo e de ter despassado para um outro evangelho. Não que haja outro evangelho, mas algumas pessoas vos estão perturbando e querendo mudar o evangelho de Cristo. Pois bem, mesmo que nós ou um anjo vindo do céu vos pregasse um evangelho diferente daquele que vos pregamos, seja excomungado. Como já dissemos e agora repito, se alguém vos pregar um evangelho diferente daquele que recebestes, seja excomungado. Será que eu estou buscando a aprovação dos homens ou a aprovação de Deus? Ou estou procurando agradar aos homens? Se eu ainda estivesse preocupado em agradar aos homens, não seria servo de Cristo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Deus o mundo tanto amou, que seu Filho entregou. Quem no Filho crê e confia, nele encontra a vida eterna. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A proclamação do evangelho de Jesus Cristo, escrito por São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando acabou de falar ao povo o que o escutava, Jesus entrou em Cafarnaum. Havia lá um oficial romano, que tinha um empregado a quem estimava muito, e que estava doente à beira da morte. O oficial ouviu falar de Jesus e enviou alguns anciãos dos judeus para pedirem que Jesus viesse salvar seu empregado. Chegando onde Jesus estava, pediram-lhe com insistência. O oficial romano pede que lhe faças este favor, porque ele estima o nosso povo. Ele até nos construiu uma sinagoga. Então Jesus pôs-se a caminho com eles. Porém, quando já estava perto da casa, o oficial mandou alguns amigos dizerem a Jesus, Senhor, não te incomodes, pois não sou digno de que entres em minha casa. nem mesmo me achei digno de ir pessoalmente ao teu encontro. Mas ordena com a tua palavra e o meu empregado ficará curado. Eu também estou debaixo de autoridade, mas tenho soldados que obedecem as minhas ordens. Se ordeno a um, vai e ele vai, e a outro vem e ele vem. Ao meu empregado faz isto, ele o faz. Ouvindo isso, Jesus ficou admirado. Virou-se para a multidão que o seguia e disse, Eu vos declaro que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Os mensageiros voltaram para a casa do oficial e encontraram o empregado em perfeita saúde. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Senhor prefeito municipal, Roberto Filim Júnior, Senhor vice-prefeito, Luiz Francisco Cato Sobrinho, autoridades civis, militares e educacionais, minha amiga Simônia Gonçalves de Oliveira, presidente da Comissão Central do Expofret 2016 e demais membros da Comissão Organizadora, querida rainha e princesas dessa Expofred, senhores e senhoras e expositores, visitantes, maestro do coral e integrantes do coral Santa Cecília de nossa Igreja Catedral, querido povo de Frederico e região, prezados radio-ouvintes do Complexo Luz de Alegria, 64 anos presente nesta terra e amigos da FW TV. Oficialmente aberta na última quarta-feira, encerrando-se hoje, domingo, dia do Senhor, a Expofred 2016, uma feira multissetorial, perspectivas que geram oportunidades. Aqui se realizou neste belo e espaçoso o parque municipal denominado Monsenhor Vitor Batistela. Idealizada e projetada faz meses. Em continuação, há exposições anteriormente aqui realizadas e contando com a receptividade, a compreensão, o apoio e a decidida colaboração da indústria, do comércio, da agricultura, do artesanato, da agropecuária, prestação de serviços, o área, a suinocultura e da população em geral de Frederico Westphalen e também de entidades e expositores de outros municípios da nossa região e do nosso Estado e de outros se constituem, sem dúvida, numa demonstração viva do espírito empreendedor e da cultura e da cultura de um povo que acredita na capacidade geradora do seu trabalho. Mas acredita, sobretudo, no Brasil e na superação de problemas e desafios que se apresentam neste período de grandes mudanças por que passa o nosso país. que fizeram os dinâmicos e incansáveis organizadores desta Expo Fred 2016 fazer constar no programa esta Missa de Ação de Graças aqui em pleno parque de exposições para se manter viva a memória e guardar fielmente a herança e as suas tradições cristãs que lhes legaram os antepassados para os quais o universo e este mundo chamado planeta Terra e tudo o que nele existe é obra de Deus. Obra de Deus confiada ao homem para que ele servindo a Deus o seu Criador dominasse toda a criatura dispondo tudo para o bem da humanidade com efeito evocando a história de Frederico Westphalen sua colonização seu desenvolvimento seu progresso até os dias atuais nós constatamos que este município nasceu cresceu e se desenvolveu e se tornou próspero sob as bênçãos e proteção de Deus. os pioneiros e os colonizadores de Frederico Westphalen que aqui chegaram vindos de diversos pontos de nosso estado tiveram de enfrentar inúmeras dificuldades e transpor grandes obstáculos mas eles para que vieram iluminados pela fé em Deus e animados pela esperança de dias melhores eles vieram para cá decididos a desbravar a mata virgem e aqui iniciar uma vida nova para si e para seus filhos e decididos também aqui plantar e cultivar a fé cristã conservando carinhosamente as tradições familiares e sociais que herdaram de seus maiores e as gerações que se sucederam ao longo dos anos inspirados no seu exemplo e nas suas virtudes continuam e estão continuando a obra aqui por eles iniciada não recusando fadigas suportando com fortaleza a inclinência do tempo tendo amor ao chão que cultivavam e cultivam eles com seu trabalho inteligente pertinaz de criador muito contribuíram e estão contribuindo para o desenvolvimento e o progresso desse município ajudando assim a construir a grandeza desta terra rica e dadivosa abençoada por Deus e aqui cabe uma justa e merecida homenagem a uma pessoa que muito lutou e se empenhou para que a agricultura a partir de 1950 se tornasse uma atividade fundamental nesta região fértil e rica de futuro refiro-me ao saudoso Monsenhor Vítor Batistel que por 33 anos parou com esta paróquia de Santo Antônio de Frederico Westphalen e que junto com um grupo de destacados líderes da terra fundou aqui a UNAC a União dos Agricultores e Criadores entidade que por longo período se dedicou intensamente ao estudo e a solução de problemas rurais promovendo encontros reuniões e congressos com agricultores e orientando-os trazendo para cá técnicos agrícolas introduzindo novos métodos de cultivo da terra foi a UNAC que logo após sua criação fundou a Casa do Agricultor elemento indispensável ao desenvolvimento das atividades rurais e foi a UNAC que organizou aqui neste exato lugar onde se encontra construído este magnífico parque de exposições de Frederico Westphalen a Granja Santo Isidoro um departamento da União dos Agricultores e Criadores destinado a servir de campo de experiência observação nos ramos da suinicultura do gado leiteiro aves solo e hortas por isso é justo que ao ensejo deste magnífico evento que é a Expofred 2016 sejam lembrados aqueles que com seu admirável exemplo de amor e concentração ao trabalho asseguraram e estão assegurando e garantindo o futuro deste município de Frederico Westphalen que hoje não perde para qualquer outro município de nosso estado pelo seu potencial humano que é a primeira riqueza a ser considerada pelo espírito cristão de seu povo pelo dinamismo do campo da agricultura da pecuária suinocultura da indústria comércio na prestação de serviços e também pelo interesse crescente em prol da cultura pois conta hoje com várias universidades tudo isto irmãos e irmãs e principalmente esta maravilhosa Expofred 2016 com toda sua pujança com toda sua vitalidade nos leva a acreditar que Frederico Westphalen e região contando com apoio e a participação de seu generoso povo continuará a caminhar com passos largos rumo ao progresso sempre crescente para o bem-estar e a felicidade e a felicidade de todos os seus habitantes evocando pois com gratidão todos aqueles que com seu suor com o seu trabalho e sua dedicação desde os primeiros anos até os dias de hoje construíram a grandeza e a prosperidade desta terra celebrando com alegria aquilo que Frederico Westphalen representa hoje no concerto dos demais municípios do nosso estado projetando com alegria dias melhores e mais prósperos para as novas gerações que iam de vir com esta celebração da palavra e da Eucaristia louvamos a Deus e a Ele entuamos um hino de ação de graças por todos os benefícios de ordem material social espiritual e religiosa que Ele tão abundantemente tem dispensado a esta terra e a sua gente assim seja creio em Deus Pai Todo-Poderoso e na dor do céu e da terra e em Jesus Cristo seu único filho e nosso Senhor que foi concebido pelo poder do Espírito Santo nasceu da Virgem Maria padeceu sobre Pôncio Pilatos foi crucificado morto e sepultado desceu a mansão dos mortos ressuscitou ao terceiro dia subiu aos céus está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso Donde há de vir a julgar os vivos e os mortos creio no Espírito Santo na Santa Igreja Católica na comunhão dos santos na remissão dos pecados na ressurreição da carne na vida eterna Amém Vamos apresentar a Deus as nossas preces e após cada prece vamos dizer Ouvir Senhor a oração da vossa igreja Ouvir Senhor a oração da vossa igreja teremos a participação nas preces da nossa princesa Jennifer Pelo Papa Francisco e pelos bispos do mundo inteiro para que anunciem fielmente o único evangelho de Cristo e acolham com esperança os apelos dos não crentes rezentos Ouvir Senhor a oração da vossa igreja para que se difunda cada vez mais entre as famílias comunidades e os grupos pastoriais a prática de rezar o Santo Rosário e que isso nos ajude na evangelização e na busca pela paz rezemos Ouvir Senhor a oração da vossa igreja por quem presidiu esta décima nona Expo Fred pelos que ajudaram a coordenar e liderar este grande evento que Deus os recompense por toda doação e empenho rezemos Ouvir Senhor a oração da vossa igreja Por todos os expositores trabalhadores voluntários entidades organizadas e visitantes que deram tudo de si para o bom andamento e brilho de nosso Expo Fred sejam eles sempre abençoados por Deus rezemos Ouvir Senhor a oração da vossa igreja Acolhei o Pai de bondade estas humildes preces que te apresentamos nesta manhã por Cristo nosso Senhor Amém Amém o Pai que eu A bondade recebemos, os dons de obedecemos para a salvação. Senhor Eterno Pai, os dons de vinho e pão, agora transformai em vida e salvação. Senhor Eterno Pai, os dons de vinho e pão, agora transformai em vida e salvação. Pai, Senhor, sejamos água pura, meu vinho se mistura e vai se consagrar. Por Cristo, a nossa humanidade, da força divindade, vai participar. Senhor Eterno Pai, os dons de vinho e pão, agora transformai em vida e salvação. Senhor Eterno Pai, os dons de vinho e pão, agora transformai em vida e salvação. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos esse sacrifício. Para a glória do Seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Confiados a Deus, no vosso amor de Pai, acorremos ao altar com nossas oferendas. Dai-nos por vossa graça, ser purificados pela Eucaristia que celebramos. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Podemos acompanhar pelo folheto. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graça sempre e em todo lugar. Pai Santo, Senhor do céu e da terra, por Cristo, Senhor nosso. Pela vossa palavra criastes o universo e em vossa justiça tudo governais. Tendo-se encarnado, vós nos destes o vosso Filho como mediador, Ele nos dirigiu a vossa palavra, convidando-nos a seguir seus passos. Ele é o caminho que conduz para vós, a verdade que nos liberta e a vida que nos enche de alegria. Por vosso Filho, reunisem em uma só família, os homens e as mulheres, criados para a glória de vosso nome, redimidos pelo sangue de sua cruz e marcados com o selo do vosso Espírito. Por essa razão, agora e sempre, nós nos unimos à multidão dos anjos e dos santos, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor, Deus do universo, o céu e a terra proclamam, proclamam a vossa glória. Osana, osana, osana nas alturas, osana, osana nas alturas, osana. Osana, osana nas alturas, osana. Bendito aquele que vem, em nome do Senhor. Osana, osana nas alturas, osana, osana nas alturas, osana. Na verdade, vós sois santo e digno de louvor, ó Deus que amais os seres humanos e sempre os assistis no caminho da vida. Na verdade, é bendito o vosso Filho presente no meio de nós, quando nos reunimos por seu amor. Como outrora aos discípulos, Ele nos revela as Escrituras e parte o pão para nós. O vosso Filho permaneça entre nós. Nós vos suplicamos, Pai de bondade, que envieis o vosso Espírito Santo para santificar esses dãos do pão e do vinho, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Mandai o vosso Espírito Santo. Na véspera de sua paixão, durante a última ceia, Ele tomou o pão em suas mãos, deu graças e oparatiu e deu a seus discípulos, dizendo, Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. No mesmo modo, ao fim da ceia, Ele tomando o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o entregou a seus discípulos, dizendo, Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Deus, faze isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Todas as vezes que comemos desse pão e bebemos desse cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vinda. Celebrando, pois, ao Pai Santo, a memória de Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que pela paixão e morte de cruz fizestes entrar na glória da ressurreição e colocastes à vossa direita, anunciamos a obra do vosso amor até que ele venha, e vos oferecemos o pão da vida e o cálice da bênção. Olhai com bondade para a oferta da vossa igreja. Nela vos apresentamos o sacrifício pascal de Cristo que vos foi entregue. E concedei que, pela força do Espírito e do vosso amor, sejamos contados agora e por toda a eternidade entre os membros do vosso Filho, cujo corpo e sangue comungamos. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Pela participação neste mistério, ó Pai Todo-Poderoso, santificai-nos pelo Espírito. E concedei que nos tornemos semelhantes à imagem de vosso Filho. Fortalecei-nos na unidade e em comunhão com o nosso Papa Francisco e o nosso Bispo Antônio Carlos, com todos os bispos, presbíteros e diáconos e todo o vosso povo. O vosso Espírito nos una no socorro. Pazei que todos os membros da igreja, à luz da fé, saibam reconhecer os sinais dos tempos e empenhem-se de verdade no serviço do Evangelho. Tornai-nos abertos e disponíveis para todos, para que possamos partilhar as dores e as angústias, as alegrias e as esperanças e andar juntos no caminho do vosso reino. Caminhamos no amor e na alegria. Lembrai-vos dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na paz do vosso Cristo e de todos os falecidos cuja fé só vós conhecestes. Pessoas que nunca mediram esforços para trabalhar no desenvolvimento de Frederico Westphalen. agricultores, comerciantes, industrialistas, prestadores de serviços. Enfim, acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Concedei-os, ó Senhor, a luz eterna. Concedei-nos ainda no fim da nossa peregrinação terrestre, chegarmos todos à morada eterna, onde viveremos para sempre convosco e em comunhão com a bem-aventurada Virgem Maria, com São José, seu Esposo, com os apóstolos e mártires e todos os santos. Vos louvaremos e glorificaremos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo em Cristo. A voz, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Vamos adresar juntos a oração que Jesus nos ensinou, agradecendo a Deus por Ele nos ter permitido realizar essa Escofredi com um clima muito favorável. Essa chuva que caiu na madrugada e há pouco, as bênçãos que a Escofredi está trazendo para a nossa comunidade, para a nossa região, são chuvas de graças. E a gente quer agradecer toda a comissão organizadora, todas aquelas pessoas que fizeram com que esse parque ficasse sempre bonito, limpo. A gente viu quando chegou aqui de manhã que em pouco tempo o ambiente ficou acolhedor, ficou assim realmente para a gente celebrar. A gente tem que lembrar dessas pessoas, certamente eles também gostariam de estar aqui e estão aqui ainda limpando, para que as pessoas que vão vir durante o dia possam encontrar esse clima. Agradecendo a Deus por todas essas pessoas, vamos adressar aquela bonita oração que Jesus nos ensinou. O Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para o céu. Senhor Jesus Cristo, dissestas aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz e vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus como Pai e Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dá-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas eu fizrei uma palavra e serei salvo. Amém. 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 Muita gente vive sem amor, e tem solidão. Mas aqui, mas aqui nesta casa do Senhor, solidão não existirão. Solidão não existe, não. O silêncio está se dando. O silêncio está falando. Muita gente vive sem amor e tem solidão. Mas aqui, mas aqui, nesta casa do Senhor, Solidão não existe, não. Solidão não existe, não. Não existe, não. Oremos. Amém. É justo que neste final de celebração a gente passe a palavra ao prefeito e à presidente da Expo Fred 2016, que faça um convite ainda para o dia de hoje que temos pela frente. A gente acha que não vai mais chover, foi só para apagar o pó e eu penso que realmente é graça. Então, vocês têm a palavra. Bom, de maneira muito especial ao senhor Leonir e a toda a comunidade que nos ouve através do Complexo Luz e Alegria, vou deixar o convite a nossa Presidente Simônia e eu quero fazer um agradecimento a toda a comunidade federiquense, a comunidade regional, mas em especial ao senhor, que desde as nossas reuniões participou e poucas pessoas sabem disso. Então, fica o nosso reconhecimento de toda a Comissão Organizadora, da CI, da Administração Municipal. O senhor participou das reuniões, nos abençoando, orando para que nós tivéssemos essa magnífica feira. Uma feira com muito planejamento por toda a Comissão Organizadora. E é muito bom quando nós ficamos com o sentimento de querermos mais. O senhor pode ter certeza que o senhor teve um papel fundamental. Muitas pessoas nos perguntavam qual era o segredo. Porque todas as previsões, todos os registros meteorológicos mostravam chuva. De hora em hora nós olhávamos e ontem mesmo durante o dia choveu no entorno, inclusive com granizo, e nós aqui no parque, nós não tivemos certas ocorrências. Record de público. O segredo, em primeiro momento, é estar bem intencionado. Todos que estavam na organização tinham esse sentimento. O segredo é acreditar, ter fé, de que com trabalho, com suor e com dedicação, a recompensa aparece. Então, muito obrigado ao senhor por todas as orações e por todo o trabalho que o senhor vem realizando na nossa comunidade federiquense. Agora eu passo a palavra ao nosso presidente para que já com esse sentimento de saudade já faça um convite à nossa comunidade para que participe deste último dia, não menos especial, porque os expositores estão certamente contentes e querendo mais a visita da nossa comunidade. Bom dia. Bom dia. Bom dia aos ouvintes. Padre Leonir, a minha saudação, as pessoas que estão aqui presentes. Nosso agradecimento por terem vindo aqui render graças a nosso Pai. Graças por não termos tido nenhuma ocorrência, por termos tido um tempo maravilhoso e por termos tido o nosso Monsenhor, nosso sacerdote, ao nosso lado, orando por nós durante todos os dias da nossa feira e no tempo que nos antecedeu. Muito obrigada, Padre Leonir, pelo seu apoio, pelo seu carinho, pelas suas orações. Com certeza, muitas pessoas rezaram e quando a gente leva Cristo no coração, quando a gente pede para a Mãezinha do Céu, para ela nos proteger, nos abençoar, com certeza, com fé, acreditando, a gente alcança os nossos objetivos. O convite fica, então, para que hoje à tarde, todos os ouvintes, os nossos amigos, venham todos para o parque, porque a feira continua até às sete da noite e vamos ter ainda um dia abençoado de visitação aqui no parque. Então, fica o convite para toda a população. Muito obrigada, Padre Leonir. Eu não podia deixar que a rainha, em nome das princesas, também fizesse convite. Bom dia a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer, Padre Leonir, e também a toda a comunidade que está presente nessa celebração tão especial hoje de manhã no nosso parque municipal. E também, já com sentimento de saudade, como disse nosso prefeito Betinho, em nome de nós três, gostaríamos de deixar um convite muito especial para que vocês participem desse nosso último dia de feira, que conheçam também os nossos produtos e os serviços que são feitos em Frederico e região. A gente deixa esse convite muito carinhoso para toda a comunidade de Frederico Vespara e região para que participem desse último dia de feira junto com a gente. Muito obrigada pela atenção. Obrigada pela atenção. E agora, a benção final. Sim. Nós queremos dar também uma benção, assim, muito especial para a comissão, a Expo Fred 2016. Pode vir aqui na frente, assim. A gente inclui, assim, com muito carinho vocês. Vocês são muito especiais. Um grupo, assim, tão pequeno, mas um grupo que mostrou, assim, uma unidade. Eu dizia ontem para a Simônia, e isso no ar, também na rádio Luz e Alegria, que o que me passou durante todo esse tempo, quando eu escutava a Simônia falando na abertura da Expo Fred, na quarta-feira, até o último que falou, que foi o governador, todos tinham a palavra união. Exatamente. A união faz a força. E a gente percebeu em vocês. Pela imposição de minhas mãos sacerdotais, por intercessão dos Beatos Manoel e Edilio, que foram beatificados aqui neste parque de exposições, por intercessão de Santo Antônio Padroeiro de Frederico Esfale, desça sobre a comissão organizadora e sobre todos os que trabalharam na feira e vocês que estão participando desta celebração, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E deem paz. Um bom domingo e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Amém. Mostra-me, Senhor, Meus caminhos. Eu quero em Teus caminhos andar. Mostra-me, Senhor, Meus caminhos. Eu quero em Teus caminhos andar. Em meus caminhos andais Pois sozinha estou perdido pela vida E me canso de andar Mostra-me, Senhor, meus caminhos Eu quero em meus caminhos andar